FUVEST 2009, considere uma solução aquosa diluída de ácido acético, que é um ácido fraco, mantido a 25 graus Celsius. Ácido fraco é o que? Você lembra? É o ácido que libera poucos íons H3 ou mais em solução. A alternativa que mostra corretamente a comparação entre as concentrações em mol por litro das espécies químicas presentes em solução... Então, vamos ver. Ele pegou esse ácido fraco, deu o Ka, deu o produto iônico da água. Então, quer dizer o seguinte, se eu jogo o ácido fraco, chama o ácido acético, vou botar o símbolo que ele usou, de H ligado ao íon acetato. Então, vou pegar o HA, eu vou botar em água. É um ácido fraco, mas ele vai liberar íons H3 a mais e também A menos. Beleza? O que vai acontecer? Ele não deu nenhum dado numérico para mim, só deu o Ka e o Kw, né? Olha o seguinte, uma coisa importante para se notar. É como se o Kw, o pessoal não enxerga muito dessa maneira, mas é uma coisa bem legal. É como se tivesse dois ácidos brigando aqui. Eu tenho o Ka, do ácido fraco, que é o ácido acético, e o Kw. A água também tem um potencial ácido, o Kw é a constante de... Só que na água, falar de acidez é complicado, porque ela libera o H- também, mas enfim. Há até uma ionização possível. Só que repara que o Ka é muito maior que o Kw. Então, olhando aqui, o Ka é só 10 a 9 vezes maior que o Kw. Isso quer dizer que a ionização do ácido é muito mais pronunciada que a ionização da água. Então, em termos gerais, eu vou ter muito mais íons H3O a mais e A menos do que íons OH a menos e H a mais gerados da água. Tá? Então, vamos lá. Enquanto isso aqui acontece com o ácido, com a água aconteceria o seguinte. Aconteceria não, acontece, né? Duas moléculas de água reagem entre si em toda a solução aquosa. Isso acontece formando H3O a mais, mais OH a menos. E olha que legal. Só isso aqui é muito menos, tá? Porque aqui eu tenho um Ka e aqui eu tenho um Kw. Qual é a diferença que eu já escrevi aqui para vocês? Então, eu posso falar, em termos gerais, que se eu pegar uma molécula de ácido, ou seja, X moléculas de ácido, ela vai formar, na verdade, alfa VX de H3O a mais e alfa VX de A menos. Por quê? Porque eu tenho uma estequiometria 1 para 1 aqui no ácido acético. Esse alfa é o grau de ionização do ácido, que aí depende dele, tá? Não é se eu botar X moléculas de ácido, todas vão sofrer de sua ionização. Mentira, uma parte só. Um grau dessa molécula vai sofrer ionização. Então, está aqui esse alfa X mostrando isso, tá? Se eu botar X moléculas de água aqui, na verdade, também, alfa, ou vou chamar de alfa linha X, no formato de H3O a mais, e alfa linha X de OH a menos, porque a proporção também é 1 para 1. Beleza? Mas repara só. O H3O a mais vai ter uma preponderância, na verdade, porque eu vou ter mais dele que eu vou ter o H3O a mais do ácido e da água. Concorda? De certa forma. Porém, isso faz todo sentido mesmo. Só que tem uma coisa que vocês não pensaram nela, talvez, que é o fato seguinte. Como o KW é muito menor que o Ka, é como se o ácido fraco inibisse a água de perder o H3O a mais. Então, isso aqui é praticamente nulo nesse caso, é muito baixo, tá? Então, eu poderia dizer o seguinte, que a concentração de OH a menos é a menor que tem. O básico não vai ficar ao meio de jeito nenhum. Ela é menor, eu diria que ela é até muito menor, que a concentração de A a menos, que é o íon ácido, que é do ácido, né? Que vai ser aproximadamente igual à quantidade de H3O a mais. Porque é como se o CCH3O a mais inibisse e o CCH3O a mais surgir. Com a proporção é um para um, está tudo certo. E aí, o que acontece é que como o ácido é fraco, eu vou ter muito mais HA, ou ácido associado em água, do que realmente H3O a mais e OH a menos. Beleza? E aí, você pode até falar o seguinte também aqui, que o seu alfa do ácido, né? É muito maior que o alfa linha da água, que eu usei aqui embaixo como referência. Então, a resposta correta da relação de concentração de equilíbrio aqui, sem usar número, seria claramente a letra A, tá? O OH a menos é menor, ele nem colocou muito menor, é menor que A menos, que é igual a H mais ou OH a 3O mais, que é menor que HA. Qualquer outra situação seria um pouco estranha. Em primeiro lugar, as situações mais possíveis e prioritárias seriam que elas tivessem HA como maior concentração, porque o ácido é fraco, e o H menos como menor, porque a solução é ácido. Então, a única que tem essa combinação é a letra A. A C não tem essa combinação, então seria impossível marcá-la. E a D, falar que eu teria muito OH a menos, que não é verdade. eu tenho que ter mais HA do que OH a menos. Beleza? Não, mais a menos, perdão, do que OH a menos, pela própria lógica do processo, porque o KA é muito maior que o KW. Essa questão fresta é boa, só que o detalhe importante dela é que ela traz muita análise, como se diz, teórica. você tem que analisar com os seus conhecimentos gerais sobre força de ácido e ionização de água e poder fazer a questão bem feita. Sacou? Mas muito boa. Não tira a razão e o brilho da questão. não tira a razão. o que a gente vai controlar Então, eu tenho que ver que a gente vai transformar naquela época, e eu tenho que ver